E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Gomoretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, hoje nós vamos fazer uma costela assada ao forno, na cebola, marinada na cerveja, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, ativar o sininho de notificação, curtir os nossos vídeos, compartilhá-los. Isso você estará ajudando o crescimento desse canal e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Aí sim nós vamos iniciar nossa receita. Então vamos aos ingredientes desta costela de boi marinada na cerveja. 2 quilos de costela gaúcha picada em tiras. 3 cebolas fatiadas em rodelas. 5 dentes de alho picadinho. 1 colher de sopa de páprica defumada. 1 colher de sopa de chimichurri. 1 lata de 473 ml de cerveja. Sal a gosto. Então pessoal, iniciando a nossa receita. Aqui nós já temos a nossa costela. Observem que ela está picada em tiras. Uma costela gaúcha. Olha aqui ó, com uma camada de gordura. Olha que maravilha. Aqui no nosso bowl, nós vamos deixar a nossa costela. Agora nós vamos colocar uma cerveja de 470 ml para deixar marinando. Já vamos colocar sal. Vamos colocar chimichurri. Ó. Vamos colocar páprica. Aqui eu estou utilizando uma páprica defumada. E vamos colocar um pouco do alho. E vamos reservar o restante do tempero. Que nós vamos colocá-lo quando estiver colocando no papel alumínio. Aqui nós vamos misturar um bocado. Um pouco aqui ó. Para absorver todos os temperos. Aqui nós vamos deixar nessa marinada aqui pessoal. Durante 60 minutos. Aí quando completar os 60 minutos. A gente volta. Continuando a nossa receita. Ok? Então vamos lá. Então pessoal. Passada uma hora que nossa costela está marinando. Vamos tirar aqui o plástico filme. Nós colocamos aqui para não deixar nenhum inseto pousar. Quando não correr risco. Então agora o que nós vamos fazer. Olha aqui pessoal. Que marinada bonita. Ó. Vamos. Agora no refratário. Aí nós vamos dividir em dois refratários. Tá? Vamos preparar o primeiro. Vamos colocar cebola. No fundo da nossa. Marinex. Minha mãe que me deu esse Marinex. De presente. Olha que maravilha pessoal. Mãe é mãe né. Então olha aqui. Que maravilha. Agora o que nós vamos fazer. Vamos colocar. As nossas costelas. As nossas costelas. Uma costela. Vamos colocar. Outra costela. Duas. E vamos colocar mais uma. Vai dar para colocar três costelas aqui. Vamos colocar essa aqui. Olha. A outra. Eu coloco no Marinex menor. Entendeu? Coloquei a costela. Coloquei a costela. Posso colocar mais um pouco de sal por cima. Maravilha. Posso colocar mais um pouco de alho. Para dar aquele sabor. O alho está triturado. Então nós vamos passando. Colocando aqui. O alho pessoal. Eu compro ele já descascado. Em pacote. De um quilo. E deixo no congelador. E quando eu vou fazendo as minhas receitas. Eu vou descongelando. Então a gente. Tem alho por muito tempo. Então nesses pedaços assim pessoal. A gente pode colocar um alho aqui embaixo. Podemos colocar um pouco de sal. Para não ficar sem sal. Entendeu? Olha que maravilha. Vamos salpicar também. Mais um pouco de. Pápica defumada. Que vai dar aquele sabor especial. Ó. Vamos colocar mais um pouquinho de shimmy churri. Ó. E vamos colocar mais cebola. Ó. Vamos colocar cebola. Para dar aquele ponto maravilhoso. Soltar líquidos. Sabores. A cebola que você vai utilizar. É a critério. Se é a roxa. Se é a branca. Qual o legume que você quiser colocar. Se você quiser colocar uma batata. Aqui o acompanhamento é você que define. Podemos também pessoal. Colocar um pouco desse caldo. Olha aqui. Vai ajudar no cozimento. Vamos deixar um pouco para essa próxima. E agora pessoal. Vou lavar as mãos. E vamos embalar o nosso marinex. Vamos lá. Agora pessoal. Com o auxílio de um papel alumínio. Nós vamos. Tampar. A nossa marinex. Ó. Bem tampada. Vamos cortar aqui. Para não deixar. Sair vapores. Porque ela vai cozinhar. No vapor. Ó. Por segurança. Nós vamos passar o. Na horizontal aqui. Vamos virar. Para segurar. Bem. O nosso papel alumínio. Ok. Ó. Vamos. Rasgar aqui. Ó. E acabou. Ótimo. Era o finalzinho desse rolo. Então aqui agora pessoal. Nós vamos levar ao forno. Olha. Durante. Quatro horas. Vamos deixar cozinhando. Bem. Assando bem. Depois de quatro horas. Nós vamos tirar esse papel alumínio. E vamos deixar dourar. Mais um pouquinho. Mas aí nós vamos mostrando. Vamos lá. Então pessoal. Passado quatro horas. É hora. De retirarmos. Nosso papel alumínio. Então agora. Com muito cuidado. Para não queimarmos. Vamos tirar. O nosso. Papel alumínio. Que a gente pode ir tirando aqui. Com a faca. Ó. Olha o vapor. Olha pessoal. Que maravilha. Agora nós vamos. Ver o ponto do cozimento. Ó. Que maravilha. Que maravilhoso. Vamos deixar no nosso forno. Mais 30 minutos. E vamos degustar essa maravilha. Vamos lá. Então pessoal. Prato preparado. Agora. A gente volta. Preparando. A nossa bancada. E degustando essa maravilha de costela. Então vamos lá. Então pessoal. Prato preparado. Um acompanhamento de uma mandioquinha cozida. Agora. Aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Primeiro. Vamos ver se nossa costela está cozida. Ó. Com uma colher. Ó. Vamos cortando. A nossa costela. Olha aí pessoal. Ó. Desmanchando. Agora. O que nós vamos fazer? Ó. Degustar. Essa maravilhosa receita. Vamos. Pegar uma costela. Uma mandioca. Ó. Mandioquinha. Costela. Observem. Ó. Que maravilha. E vamos degustar essa maravilhosa receita. Hum. Que maravilha. Um sabor. Inagualável. Da cerveja. Com os temperos. Com a cebola. E um toque especial com essa mandioca. Que ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. E bom apetite. Então pessoal. O que acharam da nossa receita? Essa costela. Marinada na cerveja. Acompanhada de uma mandioca. Cozidinha. Ficou divino. Ficou uma maravilha. Um sabor. Maravilhoso. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Mas antes de terminarmos. Você que não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Deixe um like nos nossos vídeos. Compartilhe os nossos vídeos. Deixe uma mensagem maravilhosa. Isso é muito importante para o nosso crescimento. E nos siga no Facebook. No Instagram. E no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.